Olá meus amigos, tudo bom? Hoje uma receitinha super fácil, prática e rápida. Bolo de laranja de liquidificador, tá bom? Primeira parte, bate tudo no liquidificador, mistura os ingredientes secos, forno sem complicação e resulta num bolo super fofinho, bem cheiroso e é claro, o principal, muito saboroso. Espero que vocês gostem. Então para o nosso bolo de laranja, eu tenho aqui uma laranja, olha só como que a gente vai fazer. Eu tiro as duas pontas aqui, olha só. Nós vamos tirar essa parte branca, olha só, junto com a semente, tá bom? Feito isso, agora a gente vai levar para o liquidificador essa laranja, os ovos, o óleo e o açúcar. E vamos bater bem essa mistura. Agora numa bacia ou num bol, a gente vai fazer o que? Nós vamos peneirar todos os ingredientes secos. Feito isso, agora uma pitada de sal e a gente vem com a nossa mistura batida, olha aí. E agora é só misturar todos os ingredientes, olha aí. Feito isso, olha só, a gente vai levar na forma untada e enfarinhada, olha aí. E agora a gente vai levar isso aqui no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Ou até que você espete uma faca ou palitinho e saia seco, ok? Já, já eu volto. Olha só, pessoal, assou o nosso bolo, ele cresceu bem, até tampou, olha só, o buraco no meio. E o que acontece? Já esfriou, tá bom? Agora a gente só desenforma o bolo, depois dele frio. Aqui já tá frio, tá bom? Eu faço assim na minha casa, ó. Desenformei, vou cortar, mostrar pra vocês. Olha só como que fica. Olha aqui essa fofura, olha. Ô, maravilha. Vamos ver como que ficou? O cheiro tá indecente, pessoal. Vamos provar essa maravilha. Vamos ver. Olha só. Pessoal, olha isso. Que fofura. Olha. Muito bom. Hum. Hum. Muito bom. Muito gostoso. Bem fofinho. E não fica esse bolo doce, enjoativo, tá? Eu sempre diminuo o açúcar das receitas, pra não ficar aquela receita muito doce e enjoativa. Às vezes a gente come um pedacinho só e já fica enjoado. Então, fica aí a receita de hoje, a dica de hoje. Esse bolo de laranja é super fácil, prático. Um ingrediente que todo mundo tem em casa, né? Nada muito complicado. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Você que não é inscrito, venha fazer parte do canal. Ficar por dentro das nossas receitinhas. Você que já é inscrito, beijo grande a todos. E é isso aí. Até a próxima.